Feliz primavera, galera! Parece que a nossa celebração pela primeira noite de primavera já foi do começo. E vem na hora também. Quando o sol se põe... Os monstros! Nós pagamos brilhantes pelo barco inteiro. Casal de brilhantes! Vamos mesmo! Uma lua monstro na primeira noite de primavera. O que quer dizer que a minha combinação pode acontecer a qualquer hora? Qualquer hora! Mas quando um monstro animal encontra o seu verdadeiro amigo monstro, ele cria uma ligação mágica. O monstro também ganha poderes especiales. Opa! Uau! Volta aqui! Vamos lá, Grif, vamos voar! Melhor noite de tudo! Supermônio Projeção!